A entrevista coletiva foi na Câmara de Vereadores de Pato Branco. O pré-candidato a prefeito pelo PTC advogado patobranquense Andrei Herget, ao lado de seus correligionários, anunciou a retirada de sua candidatura e explicou os motivos aos jornalistas. A minha decisão foi tomada, calcada em três vertentes. A primeira delas, um pedido pessoal do governador Ratinho Júnior, que veio também acompanhado do pedido do chefe da Casa Civil, Guto Silva, no sentido de que revesse a minha candidatura, em razão de que havia um comprometimento do governo estadual com a candidatura do Robson Cantu. E pela relação de amizade com o próprio governador, com o Guto Silva, isso poderia criar uma situação desconfortável durante o processo eleitoral, do qual eu certamente não tinha a menor vontade de criar. Além disso, a minha relação de proximidade e amizade com a família Cantu, com o meu compadre, Peterson Cantu, com o próprio Robson Cantu, com a dona Irasi, enfim, via com dificuldade este embate político, principalmente em razão dessa relação de proximidade e de amizade. E, finalmente, a ideia de que me passou o governador Ratinho Júnior, de que há um alinhamento do governo do Estado com a candidatura do Robson Cantu, e esse alinhamento tem por objetivo propiciar a melhoria de Pato Branco, ou seja, Pato Branco teria a ganhar com esse alinhamento. E eu sou patobranquense, acima de tudo, e como patobranquense eu tenho que pensar na cidade de Pato Branco e não no meu interesse pessoal.